Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que momento você está nos ouvindo ou nos assistindo, este é o Soro Scouts, o podcast dos escoteiros de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por nos acompanhar. E aí, Chefe Mica, sempre alerta, como é que vai? Sempre alerta, Chefe Randall, sejam bem-vindos a mais um episódio, a mais um programa aqui. O que a gente tem para essa semana, Chefão? Chefão, continuando aí o mês especial, hora de férias, mês de janeiro, a gente está com uma parceria com a Armadeira, Armadeira Outdoors, uma galera que tem vários produtos aí para campo e especializados em rede. Então, para você que curte uma vida aí outdoor, para você que curte dormir na rede, até para descansar mesmo, está rolando uma promoção top, né, Chefão? Com certeza, né? E parceria aí, como você falou, com a Armadeira Outdoors, tem uma promoção dessa semana aqui da Rede Perti, né? Lá no Instagram tem o post, né? Se é todas as regrinhas lá, né, marcar dois amigos, curtir as páginas, né, da Outdoor e da Sori Scouts. Então, é só seguir lá no Instagram.com.br, Sori Scouts, né, encontrar o post lá e seguir as regrinhas, né, que você já vai estar participando, né, Chefão? Perfeito, sorteio vai ser no domingo, dia 31, hein? E agora, para essa semana, o programa é super cabeça, hein? A gente está com as duas maiores figuras aí do Movimento Escoteiro Nacional. A gente vai conversar com o chefe Rafael Macedo, que é da Diretoria Executiva Nacional, e vamos ter, como no segundo bloco, a querida Isabelle Castro, ela é do Conselho de Administração Nacional. Vamos entender, mais ou menos, como é que funciona a UEB, para que servem essas duas entidades aí dentro do Movimento Escoteiro no Brasil, né, Chefão? Com certeza. Se você não conhece a DEM e o CAM, né, é só ficar até o final aqui, que você vai tirar todas as suas dúvidas, né, o que eles fazem, o que eles não fazem, né, com quem que eles trabalham, as suas equipes, e é isso aí. Bora, solta a vinheta. Solta o Bipi para nós aí. Bom, galera, nesse primeiro bloco, então, a gente vai receber aqui o presidente da DEM, a DEM, que é, dentro do Movimento Escoteiro, o órgão para fazer funcionar o escotismo no Brasil, né? Então, com vocês, nosso convidado, o Rafael Macedo. E aí, chefe? Sempre alerta? Sempre alerta, chefe Kandal, chefe Mika, um abraço aí para todos que acompanham o Srs. Scouts, parabéns pelo trabalho, e obrigado, né, pelo trabalho, porque ele é de grande utilidade aí para o Movimento Escoteiro. Não, a gente agradece aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio aí do nosso programa. Não, como a gente sempre começa, quem é Rafael Macedo, é a profissão, onde vive, desde quando está no Movimento Escoteiro, né, qual jeito você está vinculado, né, e quais são as funções aí dentro da União Escoteiro do Brasil? Bom, eu sou advogado, né, eu sou sócio de um escritório de advocacia há 15 anos, um escritório de certo corte aqui em Goiás, especializado em direito empresarial, sou também professor de direito empresarial na PUC de Goiás, e também sou executivo no momento, né, no momento eu sou diretor de uma estatal aqui no estado de Goiás, né, que é uma empresa de saneamento básico para indústrias, a empresa assenta indústrias dentro dos seus distritos industriais, é um instrumento de política industrial aí do estado de Goiás. Então, estou tendo aí a minha experiência aí na vida pública por um tempo. Bom, eu sou do Grupo Escoteiro Polivalente, terceiro GO, nunca me desvinculei do Grupo Escoteiro, mesmo no período, morei em São Paulo o tempo, né, trabalhei como executivo de indústria química em São Paulo, mas ainda assim vinculado no Grupo Escoteiro, à distância, etc. Entrei no novo escoteiro em 93, como escoteiro, fui escoteiro, sênior, pioneiro, escotista, dirigente de grupo, também fui membro do Conselho de Administração, também fui vice-presidente da Direção Executiva Nacional, hoje sou presidente da Direção Executiva Nacional, presidente da União dos Escoteiros do Brasil, que é o braço operacional do nível nacional dos escoteiros do Brasil. Perfeito, é o cargo máximo aí, né, nosso chefe-mestre aí do Brasil. Sou um voluntário, como vocês. Sim, sim. E agradecemos a essa dedicação toda. E a gente sabe que a pessoa não acorda de manhã, no sábado, e fala, hoje eu não vou para o Grupo Escoteiro, eu vou virar presidente da BEM. Conta para a gente como é que foi esse processo aí, como é que o estudo começou até você chegar no cargo, e o que aconteceu para você virar presidente da DEM? Ah, foi um negócio muito por acaso, né? Não acho que é o tipo da coisa que a pessoa se planeja, que aconteça, e nem acho que deva se planejar, né? Ela é consequência de uma série de acontecimentos. Fui escoteiro em Goiás, né? Numa época onde a internet era um negócio não tão disseminado ainda. Nível nacional era um negócio que, como jovem, nem sabia que existia. Sem brincadeira, quando eu era escoteiro, eu imaginava que a UEB era tipo um parque de diversões, super legal, etc. e tal. E, na verdade, a UEB, a sede nacional, é um escritório bem legal, bem estruturado, mas ele é um escritório onde as pessoas trabalham, né? Profissionalmente. Eu fui um jovem muito ativo, sempre fui muito ativo na minha sessão, no ramo sênior eu ajudava a organizar atividades do ramo sênior no meu distrito, depois na região, a mesma coisa no ramo pioneiro. No ramo pioneiro tive a oportunidade de participar da organização do Mutirão Nacional Pioneiro, que aconteceu aqui em Goiás, e lá eu ouvi falar dos jovens líderes, né? O negócio estava sendo criado em 2001. Fui meio que por acaso para o Congresso Nacional Escoteiro, que também tinha ouvido falar do Fórum Nacional de Jovens Líderes, fui totalmente de gaiato, sem conhecer ninguém. E daí cheguei lá e vi que estava tendo uma discussão para a criação da Rede Nacional de Jovens Líderes, eleição para o Núcleo Nacional de Jovens Líderes. Eu já conheci um pouco o plano de 2001, que era um documento que estava sendo criado para criar a matriz da Rede Nacional de Jovens Líderes como era hoje, eu tinha lido a respeito. Como eu era uma pessoa muito tímida e eu não conhecia ninguém, eu pensei assim, poxa, o que eu vou fazer aqui, né? Passei um dia conversando com poucas pessoas, no final do dia fez a eleição para o Núcleo Nacional de Jovens Líderes. Aí uma pessoa levantou a mão, meu amigo Luiz Gustavo, de São Paulo, ninguém levantou a mão, eu falei, poxa, eu vou levantar a mão aqui, pelo menos eu faço algum amigo, né? Eu vou ter assunto para conversar. E daí eu virei junto com o Luiz Gustavo, aí o coordenador do Núcleo Nacional de Jovens Líderes. Foi um trabalho que me permitiu conhecer o nível nacional, que era um negócio muito distante para mim naquela época. Também fez com que eu conhecesse as pessoas, várias pessoas que atuam no nível nacional. Foi um trabalho que me fez fazer amigos e me induziu a conhecer mais, a querer estudar mais sobre como funciona o escotismo no nível nacional. Isso foi até 2003. Em 2006, eu me candidatei para o Conselho de Administração Nacional, fui eleito conselheiro na época, tinha sido mais jovem da história, porque o Conselho de Administração é um órgão assim que os conselheiros são membros, são eleitos mediante o voto da Assembleia. E eu fui eleito graças aos meus amigos, as pessoas que eu conheci no período de coordenador de Núcleo Nacional. Fui conselheiro por duas gestões. E no final da segunda gestão, o então eleito presidente Marco Romeu, que hoje integra o Conselho de Administração, me convidou para ser vice-presidente. Na época, o Conselho atribuiu ao presidente escolher a equipe dele, ele me indicou, eu fui. Fui vice-presidente durante dois mandatos de dois anos. E em 2019, por uma conjuntura de fatores que coincidiu, há uma viabilidade, um desejo do Conselho naquela época para que eu fosse eleito presidente. Passei por um processo eleitoral e hoje estou como diretor-presidente da UEB. Mas assim, não é um negócio que foi planejado, foi uma sucessão de acontecimentos, embora eu acredito que eu tenha me preparado para esse momento. Isso que eu ia falar, chefe. É bacana ver esse trabalho dos jovens líderes. Então, para quem não conhece como é que é essa relação com os jovens líderes, a gente tem no nosso card aí, no ano passado, a gente conversou com a Melissa, que ela estava como coordenadora nacional dos jovens líderes nacionais. E é um trabalho fantástico. Para quem gosta dessa parte administrativa, essa parte de coordenação, se inteirar mais no movimento, dá uma olhada nessa conversa que a gente teve com a Melissa. A gente falou com a Melissa da Nacional, falou com o pessoal aqui de São Paulo, e falou com o pessoal da comunicação também. Então, é um caminho bacana para quem quiser começar, se enveredar pela parte administrativa, né, chefão? Isso é uma verdade porque também a vice-presidente, uma das vice-presidentes é a Cris, que foi coordenadora do Núcleo Nacional de Jovens Líderes, também foi presidente de região escuteira do Rio Grande do Sul, e a Carla Neves, que é diretora de Relações Nacionais, que também coordenou o Núcleo Nacional. Então, de fato, essa preparação, esse conhecimento da instituição prévia, esse conhecimento prévio, né, o Núcleo e as oportunidades de atuação de nível nacional acabam funcionando como instrumento de preparação, né, dos dirigentes da UEB. Com certeza. Agora, falando na questão da equipe, né, quais são as funções e as atribuições da DEM? E, além de falar da equipe, se você tem aí o tamanho da sua equipe, né, os coordenadores, né, os diretores? Bom, a estrutura da UEB, ela tem três níveis, né, o nível nacional, o nível regional e o nível local. No nível nacional, tem o Conselho de Administração, cujos membros são eleitos na Assembleia Nacional, e eles são órgãos estratégicos, são eles que pensam a instituição em curto, médio e longo prazo. Uma grande manifestação disso é o plano estratégico que está vigente, que nós seguimos esse plano enquanto direção executiva. E a direção executiva é o órgão executivo desse Conselho, é o que atua no dia a dia. Pelo estatuto, é composto por três pessoas, né, o diretor-presidente e dois vice-presidentes, mas é permitido que nós nomeemos pessoas. Então, além dos três que são presidentes e vice-presidentes, nós temos aí o diretor de métodos educativos, nomeado pela direção executiva, um diretor de projetos, que realiza, planeja os projetos da nossa equipe. Nós criamos aí uma diretoria jurídica de compliance, de integridade, uma novidade aí que eu vou falar um pouquinho mais adiante, né, mas que serve para a gente assegurar que os nossos processos sejam transparentes, sejam honestos e que a gente implante boas práticas na instituição, até para reduzir o nosso risco. Temos também uma diretoria de relações institucionais, temos também uma comissária internacional, que cuida das relações internacionais dos escuteiros do Brasil. Essa é a equipe de, digamos assim, de coordenação, né, os diretores, que a gente chama. E cada diretoria se desdobra em várias outras equipes, né, eu não saberia dizer quantos voluntários estão ligados ao nível nacional, porque é muita, muita gente mesmo, assim, mais de 200 pessoas. Você vai ter a parte de coordenação de ramo, vai ter a parte de eventos, né, de comunicação, é bastante gente, né? E tem o Escritório Nacional, né, que é um corpo profissional. Hoje, nós temos primado pela profissionalização dos nossos trabalhos, até porque nós, voluntários, temos a nossa vida particular, profissional, nossas limitações de tempo, e os profissionais ficam o tempo todo executando e realizando as tarefas. Então, os diretores dirigem e os profissionais executam, né? De vez em quando, os diretores executam também, mas uma coisa bacana é que nós temos um corpo de profissionais para fazer aí a enormidade de demandas que nós temos na instituição, no dia a dia. São profissionais que trabalham aí das 8 às 18, às vezes, muitas vezes, fim de semana, feriado, uma equipe que tem aí em torno de 70 pessoas, no nível nacional. É, deixa eu abrir um parênteses aqui, chefe, que eu fico impressionado, né, que às vezes a gente encontra alguns escotistas que acabam reclamando, que têm muita atividade, né? Bom, com todo respeito, cada um tem suas limitações, né, e suas possibilidades. Mas parabéns, eu trabalho, tenho um escritório de advocacia, dá aula na faculdade, você ainda está agora com a estatal e é presidente da UEB. Caraca, é coisa pra caramba, né? Então, parabéns aí. Escrevi três livros no ano passado, esse ano já tem um saindo, agora no comecinho. Então, parabéns aí. E fica a dica pra vocês, cotistas, né, falam, ah, nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer, cuidado da minha sessão ali. Então, pensa bem. Bom, mas voltando aqui, Gepão. E aí, quanto a ser presidente da Unim, quais as funções do presidente? O que você faz tanto na UEB? Seguinte, enquanto equipe, nós criamos um plano de trabalho que está alinhado com planejamento estratégico. Esse plano de trabalho, ele tem uma série de atribuições, mas eu vou falar algumas que eu entendo que são mais importantes. Eu posso dizer, assim, que o nosso trabalho, pelo menos nesse um ano e meio que passou, ele foi meio que de saneamento básico. Por quê? Porque, assim, além daquilo que todo mundo vê, que é fazer evento, né, fizemos o Jancã, fizemos o Fórum Mundial de Educação Não Formal, nós implementamos todo um processo de boa governança na instituição. Então, por exemplo, se o UEB for contratar algum fornecedor hoje, vai ter uma área de compras que vai cotar qual o melhor preço, né? Os serviços contratados, os produtos contratados, não são os produtos dos amigos do presidente, por exemplo, né? Ou dos amigos dos amigos do presidente. Nós temos um canal de denúncias que são, que chegam confidencialmente, quando é para ser confidencial, ou chegam de outra forma, tudo é apurado, eventuais práticas que não são mais adequadas do ponto de vista da digestão também é apurada, às vezes, às vezes, sempre corrigido. Nós temos uma área jurídica que dá suporte jurídico para o escotismo, nós temos uma área de redução de riscos, né? Ou seja, a gente mapeia os riscos da instituição e implementa medidas corretivas. Um exemplo disso aí, muitos viram no Jancã, essa área, porque ela foi meio novidade, né? Mas cada coisinha que teve lá, nós calculamos o risco para não acontecer. Até chamamos a Polícia Federal para assegurar que não ia ter produtos ilícitos no acampamento, chegaram lá com cães farejadores. Tudo parte de um programa para mostrar para qualquer pessoa que nós somos de função muito correta. Então, assim, estamos fazendo esse trabalho mais de saneamento básico, né? Saneando algumas pendências que existiam, reduzindo riscos, passando a calcular mais como que a gente vai executar o nosso orçamento. Esse é um trabalho que eu reputo que é muito importante. Mas também temos feito algumas medidas que são importantes. A gente tem visto aí cursos online que a pandemia acelerou, mas iriam acontecer para aumentar a quantidade de formação, disseminar a formação no nosso país. Estamos trabalhando num projeto de atualização do programa, porque a gente vê que tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Qualquer chefe de Alcateia sabe que o Lobinho que entra muito cedo no final do ramo, ele já está cansado, tá? Isso está no nosso radar, a gente tem corrigido e a gente tem acompanhado também. Então, o dia a dia da DEM, na prática, né? É coordenar um plano de trabalho que está acontecendo. Isso no papel. Na prática também é o seguinte, eu passo o dia todo no telefone, porque eu tenho que conversar o tempo todo com os conselheiros de administração, eu tenho que conversar com os presidentes das 26 regiões escoteiras que têm muitas demandas também, eu tenho procurado, pelo menos, nesse período de mandato ser acessível, então tem sempre alguém de grupo escoteiro me perguntando, quando há alguma coisa errada eu faço questão de saber o que está acontecendo para tentar corrigir, porque, na verdade, a gente está numa instituição que nós amamos. Então, assim, a gente realmente se vê no escotista que quer ter uma informação, que quer tirar alguma dúvida, e é uma demanda surreal, é coisa de ficar, assim, sete, oito horas por dia no telefone. Eu não consigo imaginar quantos grupos de WhatsApp que você está envolvido. É, é muita coisa. Agora, na questão, né, tem tudo, a gente sabe que tem todo esse planejamento, todo esse trabalho, mas o que você pode destacar de todas essas funções que você tem, né, esse tempo que você passa dedicando ao movimento escoteiro, quais são os seus maiores desafios? Então, no início da gestão nós tínhamos alguns maiores desafios, hoje a gente tem outros desafios que não haviam sido planejados, né. É, no sentido macro, eu acho que o meu papel enquanto presidente está no sentido de fazer com que as pessoas se sintam motivadas, mesmo nas situações mais difíceis, nos momentos mais tristes. Então, assim, se eu não for um otimista em relação ao que está acontecendo, não tem como eu esperar isso dos nossos 100 mil associados. Então, essa, eu tento, nas conversas que eu faço, nos atendimentos que eu faço, sempre mostrar aí um otimismo e tentar gerar com o interlocutor um senso de pertencimento, para ele entender que ele está numa instituição, que ele pode confiar, que é uma instituição dele. Isso é uma fortaleza, mas é também uma dificuldade, porque tem uma característica nossa que nós nos apropriamos tanto do movimento escoteiro que a gente realmente tem certeza que é nosso também, né. E tão nosso que, às vezes, dá vontade de fazer o que a gente quiser, né. Então, por exemplo, a gente tem uma série de divergências com pessoas no Brasil inteiro que entendem, por exemplo, que o escotismo deveria voltar imediatamente, outros entendem que o escotismo não deveria voltar por questão sanitária. E aí tem coisas que contaminam, né, o clima que a gente não imaginava. Por exemplo, esses dias, resolvi criar um perfil no Twitter para eu comunicar melhor com os jovens, porque há uma diferença geracional muito grande e eu acho que os jovens estão mais no Twitter que no Instagram, onde eles não querem que o adulto fique muito perto, né. Então, eu fiz esse exercício para entender melhor. E esses dias, eu compartilhei uma postagem do Luciano Huck, que ele tinha ajudado a arrecadar recursos para o Manaus, etc e tal, e apareceu um escotista assim, poxa, você curte o Luciano Huck, mas não fala nada da Força Aérea. Aí, ô, parabéns pela Força Aérea que completou 80 anos, que é um grande parceiro, um grande parceiro dos escoteiros do Brasil. Então, a gente está num momento político que contamina o escotismo polarizado, né. Se você vai para um lado, tem gente que fala que você tem que ir para o outro lado. Então, por exemplo, se eu falar que o escotismo vai tentar fazer uma parceria para ter um grupo escoteiro em cada colégio cívico-militar, que é algo ligado à presidência da República, tem gente do meu lado que fala assim, não, você está fazendo um vínculo com o governo, né. E se, por acaso, eu relacionar o escotismo com coisa, enfim, de diversidade, por exemplo, tem gente que vai falar assim, poxa, mas você está tendo uma pauta que é sexista, etc e tal. E, na verdade, o meu interesse, seja com o governo, seja sem governo, é fazer com que o escotismo cresça. Posso até ter minhas convicções pessoais, até o fim do mandato, elas não serão expostas, né, pela responsabilidade que eu acho que eu tenho que ter numa instituição que é muito plural, mas é muito complicado você conviver nesse momento aí de polarização política que contamina o movimento. quando apareceu uma conversa aí de fatista, antifatista, etc, e foi um dia que eu fiquei dois dias meio desconectado das redes sociais, eu tive a primeira impressão e falei assim, ué, mas fascismo não é uma coisa legal, né? Por que tem gente que está criticando quem é antifascista? E uma enxurrada de manifestações para o escotismo se posicionar quanto a isso. E depois uma enxurrada para se posicionar de forma contrária. Então, assim, esse período de polarização é muito complicado, e nós, escoteiros, entendo eu que nós precisamos mostrar que nós estamos acima disso tudo, né? Nós temos os nossos valores, nós temos capacidade de agregar quem pensa diferente e o que nos une é muito mais forte que uma polarização política que é temporária. Exatamente. E penso, né, na sua posição, né, de presidente nacional, a representatividade é muito grande, né? Então, a gente tem escotistas, escoteiros mais para o lado progressista, outros mais conservadores, e cada um querendo, às vezes, puxar a filosofia do escotismo para a sua banda, né? E aí, acredito que é um desafio grande mesmo tentar caminhar por entre essas essas forças ocultas aí, né, dentro do movimento escoteiro. E aí, para agravar um pouco mais aí, né, o fardo, a gente teve a pandemia, né, o ano de 2020, vai ficar para a história da humanidade, e aí, com essa quarentena e o afastamento, né, o escotismo teve que se transformar, né, o homem escoteiro inteiro. E como é que os escoteiros do Brasil se organizaram para isso? Em que momento teve que sentar e falar, gente, vamos repensar o negócio que saiu do prumo? Aconteceu que o ano de 2020, ele começou com uma curva muito ascendente, porque também foi o ano que nós tivemos o maior acampamento já realizado no Brasil. Então, no mês de janeiro, até o início da pandemia, nós tivemos uma quantidade de registro muito grande, né, e além disso, foi um acampamento que trouxe receitas para a instituição. Quando você faz um acampamento muito grande, é o seguinte, se você errar um pouco, você toma um grande prejuízo, se você acertar um pouco, você tem um bom resultado, porque a gente costuma fazer contas conservadoras, né, então, o Jancan, ele foi concebido inicialmente aí por umas 4.500 pessoas, e nós conseguimos colocar aí, acho que quase, 9.000 pessoas, e só não foi mais porque não tinha espaço. Então, isso trouxe uma segurança financeira para a instituição, esses recursos seriam redirecionados todos para crescimento, mas, infelizmente, foram redirecionados, estão sendo redirecionados para sustentar a instituição durante o período de pandemia. Na pandemia, nós temos dois grandes problemas, né, o primeiro é que a gente não pode fazer atividade presencial, e os grupos coteiros funcionam de forma presencial. O segundo é o quanto isso impacta nas receitas da instituição. Então, porque impacta não só nos registros, mas também na loja de escoteiro, que é fundamental para o nosso funcionamento hoje. Nós conseguimos agir de forma bem rápida, né, assim que teve a pandemia, nós fizemos um plano de contingência muito rapidamente, fizemos uma, tivemos que fazer algumas demissões no escritório nacional, tivemos que reduzir a jornada para reduzir os salários, cortamos uma série de despesas que estavam previstas, as reuniões passaram a ser todas online, enxugamos várias despesas que estavam sendo feitas. A nossa primeira preocupação foi a manutenção do vínculo institucional com a criação dos escoteiros online. E acabou gerando uma coisa interessante, né, porque nós, se a gente for pegar estatisticamente, nós perdemos aí quase 30% do nosso efetivo, outras associações, Argentina, Chile, Inglaterra, tiveram perdas muito maiores e nós tivemos um índice de inovação muito alto, mais alto nos anos anteriores. Nosso grande problema é que não tivemos a inclusão como vínhamos tendo nos anos anteriores também. Então, assim, as nossas principais preocupações foram do ponto de vista orçamentário, mas também entendíamos que poderíamos implementar algumas medidas, como eu falei mais cedo, de saneamento básico, de criação de estrutura para implementação de compliance. Então, criamos um código de conduta, demos treinamento de governança para os dirigentes das regiões e da nacional também, fizemos uma série de capacitações, formamos dirigentes, diretores de cursos, né, então isso foi muito bacana. Agora vem a segunda fase, que é a fase da retomada. Hoje, nós estamos com o plano de retomada praticamente pronto, a reunião que eu tenho daqui a pouco é para tratar a respeito disso. Essa retomada envolve, obviamente, um processo de comunicação um pouco diferente, que também foi gestado, vocês vão ver nos próximos dias aí, uma linha de trabalho um pouco diferente de comunicação para tentar engajar mais o nosso associado para a instituição, para tentar fazer com que ele queira realmente se sinta mais dono, né, da União dos Escuteiros do Brasil. A gente vai trabalhar também com atividades em regime híbrido, né, parte online, parte presencial, com intervalos maiores de reunião, sugerir que aconteçam reuniões em horários diferentes, como, por exemplo, dias de semana, etc., com tempo menor de duração das reuniões, e acho que a maior novidade vai ser facilitar a entrada de jovens no movimento escoteiro. A nossa ideia é que possamos investir em publicidade online, o interessado, ele possa entrar no movimento escoteiro por meio de um QR Code, alguma coisa assim, ser direcionado para uma unidade local onde a gente sabe que está tendo atividades escoteiras em regime híbrido, ou seja, a gente está bem atento em relação ao que outros países estão fazendo, e eu acho que teremos aí um plano de retomada bem sucedido, mais do que isso, teremos uma grande demanda de crescimento do movimento escoteiro por dois motivos. Primeiro, que há uma vontade de fazer aquilo que a gente faz, ir para o ar livre nesse período de dificuldades assim que as pessoas se vacinarem. E segundo, porque nunca se falou tanto em valores, em habilidades para a vida que aquilo que nós fazemos aí há mais de 100 anos. Com certeza, né? A galera aí está louca que mais quer é voltar para a unidade escoteira local, fazer uma atividade ao ar livre, abraçar a sua amiga, abraçar o seu chefe, porque muitos jovens estão deixando de fazer atividade porque estão cansados de ficar na frente do computador, ficar lá, além de ficar durante a semana para estudar, fazer as atividades escolares, ainda tem que ficar no fim de semana sentado na frente do computador para fazer uma atividade. E durante essa pandemia a gente sabe que essa proporção do Brasil gigante teve que continuar fazendo as ações, fazendo os eventos, né? E como que foi coordenar essas ações, os eventos nacionais que teve e ao mesmo tempo dar esse suporte às unidades escoteiras? Bom, foi um processo que foi pensado também no começo, inicialmente para manter o vínculo associativo, nós buscamos disponibilizar atividades online e isso repercutiu bastante bem no período da pandemia, gerou muita mídia espontânea para nós, gerou algumas parcerias que foram externadas em dois eventos específicos, primeiro no Jambore Nacional, onde houveram atividades diferentes, uma experiência que vale a pena ser repetida no Jambore Online, com participação de vários parceiros e o próprio Congresso Escoteiro também uma atividade mais voltada para adultos, onde também fizemos com parceria com outras instituições que também foi uma atividade muito bacana que gerou muito aprendizado. Quanto à estrutura, auxílio na estrutura dos grupos, realmente foi algo complicado de se fazer, porque não só a Nacional, como as regiões estão passando por dificuldades financeiras severas, a Nacional tem auxiliado as regiões com empréstimos, pagamento de algumas contas, sobretudo pessoal, para assegurar que não se perca eventualmente um profissional capacitado, que é difícil você construir, enfim, uma série de outras coisas. Nós tivemos a iniciativa dos calendários também, que, enfim, esgotaram todos que foram pedidos, mas ainda é algo muito pequeno dentro da dimensão da nossa organização. e também mantivemos o valor do registro do ano passado, a primeira faixa um pouquinho menor em relação ao ano passado, apesar das dificuldades econômicas. Por quê? Porque os cotistas não têm hoje a receita da loja nacional e o costeio continua, os isentos custam para a instituição, o seguro dos isentos custa para a instituição, a carteirinha, o distintivo, toda a nossa equipe profissional que precisam ser mantidas, senão a gente vai ter que começar uma outra organização após a pandemia. A gente não está querendo retroceder às conquistas que aconteceram ao longo dos anos com esforços de vários voluntários. Perfeito, chefe. Isso que você falou das formações EAD, eu achei que foi uma grande conquista, porque aqui em São Paulo a gente tem os distritos e a gente tem os oráculos no distrito, tem os oráculos na região, então, o escotista vai para uma formação, não, porque aquele chefe falou que pode, aí vai para um curso na região, não, porque aquele outro chefe falou que não pode. E aí com todas as lives que rolaram no ano passado, caiu essa barreira, então não é aquele chefe do distrito que está falando, não é aquele formador da região que está falando, a gente teve uma expansão de conhecimento e qualquer escotista, qualquer dirigente de qualquer lugar do Brasil consegue ter acesso às informações gerais. Então, isso na minha opinião foi uma grande conquista. E na sua opinião, quais foram as ações mais positivas de 2020? Bom, eu sou suspeito para falar quanto à questão da governança da integridade. isso tem trazido inclusive retorno financeiro para a instituição que, enfim, nós vamos conseguir reduzir uma série de preços, inclusive da loja escoteira, inclusive do vestuário, em razão de medidas de contenção, de segurança que foram tomadas a partir da instituição do compliance. Estamos implantando também a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, que é uma necessidade, mas que todas as organizações estão apanhando, inclusive empresas, inclusive onde eu sou diretor, uma estatal onde eu pago as pessoas para fazerem isso, mas na União dos Conteiros do Brasil, a gente está muito mais avançado em relação a quase todas as organizações, os dados associados estão protegidos, posso dizer isso com muita convicção, os dados pessoais estão protegidos, fizemos um grande trabalho de gestão de riscos, mas a EAD, de fato, a expansão da EAD foi muito importante, porque ela democratiza o conhecimento, aproxima as pessoas da organização, e eu acho que isso foi um processo de aceleração de um rumo que já estava sendo tomado, porque também a parceria com as regiões escoteiras que está cada vez mais intensa, está cada vez mais profunda, também se aprofundou nesse período, porque precisamos e contamos com os profissionais das regiões, conversamos muito com os presidentes de região para a gente poder unificar a forma com que a gente atende o nosso associado. Com certeza, é importante ter a integração junto com os presidentes das regiões, porque são vários tipos de ocasiões que acontecem, não é todo estado que é a mesma coisa que acontece, um tem mais problema, outro tem menos problema, às vezes essa conversa de todo mundo consegue arrumar uma solução para melhorar a região de todo mundo. E como nem tudo é o famoso mar de rosas, o que poderia ter saído melhor em 2020 na União dos Coteiros do Brasil? Poderíamos não ter tido a pandemia, com certeza, isso poderia ter saído melhor, a pandemia fez com que todas as organizações, as empresas tivessem que mudar de rota de forma muito rápida rumo ao desconhecido. Então, para mim, foi uma pena, porque nós estávamos numa ascensão de crescimento muito grande, maior ascensão de crescimento dos últimos anos, claro que isso foi um acúmulo de boas iniciativas que foram feitas ao longo dos anos também. Então, a pandemia realmente prejudicou os trabalhos, mas dentro do possível eu fiquei satisfeito, porque eu acho que nós tivemos uma queda de efetivo bem menor do que escolas tiveram, universidades tiveram, outras organizações de terceiro setor tiveram. Então, acho que a gente teve um trabalho muito interessante de contenção de despesas, tivemos a oportunidade de experimentar coisas novas, principalmente os eventos online que vieram para ficar, então eu fiquei bem satisfeito apesar das dificuldades desse ano. Ok, e uma outra coisa para quem acompanha o movimento escoteiro, acompanha o trabalho do OEB, especialmente a parte de comunicação, foi nítido o aumento da participação dos jovens, especialmente os jovens influencers que estão na onda, dentro das atividades oficiais dos escoteiros do Brasil. De onde que partiu essa mudança e como é que foi esse processo, chefe? Isso é uma definição do planejamento estratégico, isso foi definido pelo Conselho de Administração há alguns anos, de que a cara do movimento escoteiro tem que ser o jovem, e isso é, para nós, da direita atual, também uma premissa, vocês vão ver pouco e viram pouco o presidente da OEB aparecendo, falando, etc., porque eu não sou a cara da instituição, nós temos que projetar para a sociedade uma instituição para crianças, para jovens, para pessoas que vão vir a ser cidadãos, que vão fazer a diferença na sociedade, então a gente tem que projetar isso, e a sociedade também ela meio que demanda isso, porque, não sei vocês, agora é um papo para adulto e não para jovem, quando eu chego dos meus ciclos de amigos e eu frequento de diversas, digamos, em categorias, classes sociais, governo, iniciativa privada e tal, e quando eu falo de escotismo, alguns falam, pô, você está meio velho para ser escoteiro, todo adulto passa um pouco por isso, então, enquanto nós adultos, nós temos que fazer o possível para estruturar a instituição escoteira, seja grupo escoteiro, seja região, seja nacional, para adotá-la de recursos, de estrutura para que as crianças e jovens possam fazer o movimento escoteiro, vivenciar o movimento escoteiro, etc., a cara do movimento escoteiro tem que ser o jovem, são eles que são o objetivo principal do movimento escoteiro, e quando eu falo jovem, não estou falando do jovem líder, para ficar bem claro, são os lobinhos até ramo pioneiro, os adultos do ramo pioneiro, então, isso foi algo muito calculado, foi uma experiência que está dando muito certo, e com esse plano de retomada isso vai ser intensificado porque nós vamos fazer duas linhas diferentes, três linhas diferentes de comunicação, uma para o público externo, uma para o público interno jovem e uma para o público interno voluntários para a gente disseminar cada vez mais, por exemplo, para os voluntários adultos, que nós somos missionários, nós estamos imbuídos de uma missão de contribuir para que os jovens possam participar do movimento escoteiro e fazer a diferença na sociedade, então, essa linha ela foi muito traçada de uma forma muito clara, muito bem observada por vocês e acho que está funcionando porque o engajamento que a gente vê dos jovens e aí eu fui para o Twitter para entender um pouco isso é enorme, mas também tem uma autocrítica, nós temos algumas carências institucionais, uma delas é que nós comunicamos muito mal para fora, nós somos uma instituição grande de mais de 100 mil associados de mais de 100 anos mas a sociedade ela não nos enxerga com o mesmo patamar de importância que nós enxergamos ainda tem gente que não sabe que existe escoteiro ainda a gente fala mas é de antigamente é isso exatamente quando a gente vê influências no Instagram etc qualquer influência meia boca tem mais interação do que nós com o nosso público cativo e o nosso público cativo interno também é um público muito segmentado então a gente vai privilegiar esses segmentos também e vamos passar a comunicar melhor com a sociedade para fora então por isso que essas linhas de comunicação precisam ficar muito bem definidas porque nosso desafio não é só alcançar o público interno é alcançar a sociedade e a gente está bem longe disso não só em termos de likes de impacto de mídia mas também em termos de recursos é uma instituição que para o tamanho dela para o peso dela ela tem poucos recursos eu sou conselheiro do Instituto Alok por exemplo e recentemente é um instituto doou 27 milhões para caridade para ações de impacto projetos sociais nós não temos hoje a capacidade de buscar esses recursos nós precisamos aprender a fazer isso e a gente precisa encaixar a sociedade em uma linguagem que ela entenda não adianta a gente entender a gente escuta bastante assim poxa por que que a Microsoft uma empresa tal não doa para o movimento escoteiro por que que o Bill Gates não doa tanto para o movimento escoteiro para doar a gente tem que convencê-los de que nós somos importantes nós estamos convencidos explicar o que é explicar o que é como é porque é importante exatamente nós temos muito que caminhar nesse sentido temos que chegar num patamar que a gente não precisa explicar o que a gente é exatamente que a gente que a gente chega em qualquer lugar né tá com lenço né tá com uma camiseta escrito escoteiro que eles já saibam que existe escoteiro escoteiro no Brasil né que a gente tá aqui que a gente sempre esteve aqui e as pessoas não viam e Macedo passou 2020 né chegamos 2021 quais as expectativas aí do escoteiro do Brasil e quais são os maiores desafios que você vê que o escoteiro do Brasil vai enfrentar aqui nesse ano bom o maior desafio é fazer com que o nosso plano de retomada seja absorvido pelos associados de uma forma rápida e com força né porque eu acredito que se a gente não der esse passo rápido agora no começo do ano pode vir um desânimo que pode não ser interessante por isso que a gente vai lançar agora o nosso plano de comunicação com algumas novidades na linha do que eu falei anteriormente nós vamos fazer algumas iniciativas inéditas pra tentar sensibilizar os nossos diretores quanto ao plano de retomada primeiro conversando com o conselho de administração em seguida com o conselho consultivo composto pelas regiões escoteiras e vamos fazer um encontro aí com os presidentes de região aliás de grupos escoteiros pra sensibilizar dá-los aí como utilizar esse plano de retomada como absorver novos associados sem que eles tenham que ir lá no grupo escoteiro como fazer atividades com segurança e de forma mais reservada com intervalos maiores ou seja a gente vai fazer uma mobilização diferente do que nós fizemos a expectativa é que funcione né porque ele traz uma série de ações que nós já testamos isoladamente que deram certo então eu acredito que a depender do que a pandemia mostrar né a depender de como que a sociedade vai reagir com esse início de vacinação etc podemos ter um ano muito exitoso né tomara tomara e aí entre essa avalanche toda de situações que aconteceram em 2020 no final do ano veio a questão das renovações e com os valores né bem semelhantes ao que encerrou em 2019 e muita gente acabou questionando né poxa a gente não está tendo atividade presencial muito grupo fechado muito não né os grupos fechados e aí vieram essas críticas né então quais foram as justificativas para manter os valores tradicionalmente solicitados para o associado a primeira coisa que o associado precisa entender que quando ele se vincula a uma organização seja escoteiros do Brasil seja igreja seja outra coisa que ele gosta né em caráter associativo a contribuição que ele faz não é uma relação de consumo pago logo tem o resultado né o que a contribuição que ele faz é para manter a organização e a gente está falando efetivamente de recursos que servem para fazer com que a questão continue a existir né eu tive muitos debates conversei com muita gente a respeito disso tive que explicar muito isso porque por mais que nós tivéssemos feito uma série de contenção de despesas né nós tivemos aí uma redução praticamente aí de mais da metade do nosso orçamento anual e aí tivemos que fazer uma série de reduções e esse dinheiro ele vai principalmente para custeio de recursos humanos de profissionais que estão desdobrando aí para criar um plano de retomada para criar programa para criar um novo ramo né isso tem sido trabalhado já e passou a pandemia a vida continua a gente vai precisar desses profissionais a gente vai precisar da nossa estrutura a gente vai precisar de força para retomada então por isso que nós embora sensibilizados reduzimos um pouquinho né o valor de registro na verdade não é bem o mesmo ele é um pouquinho mais barato do que o ano anterior não obstante o fato de termos praticamente parado aí a loja escoteira que não está vendendo por motivos óbvios eventos também não estão acontecendo então tendo despesas de ajudar sustento de algumas regiões que não existiam antes né porque as regiões também perderam as suas receitas então assim a justificativa é que a instituição não é uma instituição pequena é uma instituição grande ela tem recursos ela tem imóveis ela tem pessoal isso foi construído com muito trabalho ao longo de 100 anos e a gente entende que não é adequado fechar as portas esse ano para recomeçar no ano que vem a gente quer preservar aquilo que vários voluntários se esforçaram para construir então a justificativa é essa né simplesmente isso temos que pagar as nossas contas e ainda nessa questão financeira aí a gente sabe né você sabe melhor ainda que muitos grupos né e perderam seus associados saíram escotistas e estão com dificuldades financeiras como que os escoteiros do Brasil né não sei se está incluído nesse plano de retomada aí é para dar uma força a essas unidades escoteiras então nós temos aproximadamente mais de 1500 unidades escoteiras nós temos aí 26 regiões escoteiras nós não temos condições de dar recursos financeiros para segurar que elas se sustentem isso nunca foi provisionado isso é impossível de acontecer agora se a gente conseguisse captar milhões e milhões de reais para isso seria dado com todo prazer infelizmente como eu falei é algo que a gente só não aprendeu a fazer bem ainda mas estamos trabalhando nesse sentido mas nós não temos aí a desenvoltura para captar 10 milhões de reais por exemplo não tem isso é uma realidade diferente nunca fomos uma instituição lucrativa todo recurso seria reinvestido na instituição se não criasse o preconceito com os biscoitos quem sabe é exatamente é um caminho é um caminho que vale a pena se pensar então assim aporte direto de recursos para unidades locais isso não é possível o que nós até porque nós temos um programa digamos de inclusão que é interessante aquele que efetivamente não tem condição de pagar o registro que comprove isso a instituição custeia e esse custeio é feito com recursos associados na verdade aquele que tem condição paga para o isento o isento tem custo aí com seguro porque esse seguro é pago distintivo carteirinha correio profissionais que trabalham para que as coisas funcionem para a manutenção do sistema então efetivamente o custo existe o programa de auxílio existe mas infelizmente não é possível auxiliar diretamente as unidades se não por meios que nós temos autocrítica entendemos são insuficientes o calendário não foi suficiente para alguns discoteiros que aderiram pode gerar uma receita mas não é tanto assim infelizmente nós não nos preparamos para um período de dificuldade como esse e se tivéssemos nos preparado certamente haveriam críticas porque as coisas iriam custar mais caro enfim as atividades mais caras porque teria que se fazer receita esse não é o propósito da nossa instituição nós ainda somos uma instituição franciscana certo e ainda falando de 2021 já temos o calendário anual alguns eventos nacionais pré-programados e entre eles a nossa Assembleia Nacional que eu diria que é um encontro maior tem alguma noção do que vai rolar locais já tem gente se mobilizando para coordenar as atividades fala um pouquinho da Assembleia o que já tem em mente bom vai ter uma reunião no Conselho de Administração nesse final de semana para tratar desse assunto então não vou dar spoiler porque isso vai passar por um processo de decisão que eu não consigo tomar sozinho mas efetivamente na Assembleia Nacional no momento por força de lei nós não temos condição de realizá-la de forma virtual a não ser que a lei seja mudada para permitir que nós façamos a Assembleia totalmente virtual como aconteceu no ano passado para quem não sabe houve uma lei que permitiu a realização de Assembleias Virtuais a validade dessa disposição terminou no final do ano isso não foi renovado talvez se imaginou que a pandemia iria acabar não acabou então estamos pensando em fazer presencial talvez com presença só dos delegados e participação virtual para dar a palavra para quem quiser falar mas isso ainda não está definido não esse é um assunto que vai ser levado para o Conselho nesse final de semana e muito em breve na próxima semana vai ser divulgado aos associados esperamos esperamos que no fim ter tudo certo e agora chegamos ao nosso momento final aqui com a pergunta filosófica como o chefe Randall falou como que o escotismo influenciou e influencia nossa vida hoje bom o escotismo influenciou desde criança porque primeiro como eu até falei eu era bem tímido como criança eu acho que isso me ajudou a me tornar menos tímido e hoje vivendo a experiência de dirigir uma grande empresa que além da UEB que eu posso dizer que é uma grande empresa também aliás a mais complexa que eu dirijo no momento lidar com trabalho voluntário com o escotismo é mais difícil que lidar com o governo por incrível que pareça mas no escotismo a gente aprende a fazer muito com pouco com pouco recurso a gente consegue cativar as pessoas por convencê-las que elas têm uma missão convencê-las não porque as pessoas assumem que têm uma missão quando fazem a promessa escoteira e quando você se depara com uma empresa com uma organização que tem recursos você consegue lidar muito bem com a dificuldade de vontade das pessoas de direcionamento a liderança é um pouco mais soft quando você tem recursos para fazê-lo então eu posso dizer que toda a experiência que eu tive no escotismo inclusive de gestão tem sido muito útil para momentos de gestão fora do movimento escoteiro para motivação das equipes lá do escritório onde eu sou sócio lá da empresa onde eu sou diretor porque as pessoas hoje elas valorizam valores que são próprios do movimento escoteiro honestidade caráter características como não ter medo de correr atrás das coisas e isso é algo que todos nós escoteiros vivenciamos nas nossas unidades não só no Brasil quando você conversa com um escoteiro de outro lugar do mundo ele vivencia as mesmas coisas que nós e isso é uma beleza do nosso movimento boa e assim é um trabalho incrível sempre a gente gosta de jogar essa pergunta no final para ver o leque de oportunidades e possibilidades do movimento escoteiro traz para a vida de cada pessoa e chefão chegamos ao final do nosso bloco então queria imensamente agradecer entre tantas atividades disponibilizar um tempinho para conversar com a gente para a gente tentar entender mais o trabalho da DEM entender mais o seu trabalho e agora queria deixar para um último tempinho para suas palavras finais fique à vontade bom primeiro eu quero agradecer ao Sori Scouts pelo trabalho que tem feito um trabalho que engaja o nosso associado nesse momento complicado mas se não fosse um momento complicado seria muito válido também porque a interação que está rolando entre os influenciadores digitais do movimento essa categoria nova é uma interação muito bacana que faz com que as pessoas gostem mais do movimento escoteiro então um trabalho muito bacana que vocês fazem chefe Andal chefe Mika e a vocês que estão nos assistindo do movimento escoteiro eu quero simplesmente agradecer pelo que vocês fazem o trabalho que vocês fazem nas diferentes localidades diferentes áreas de atuação que vocês fazem tanto na sua alcapeia quanto na sua patrulha quanto no seu clã quanto no seu grupo quanto na sua região quanto na nacional é muito muito importante para que nós possamos disseminar aquilo que você eu todos nós do movimento acreditamos de que quanto mais escoteiros mais cidadãos que vão fazer diferença nesse mundo então agradeço pelo que vocês fazem e conto com vocês para que nós possamos reiniciar esse ano aí com muita alegria com muita motivação e com bons resultados que possamos terminar o ano de 2021 com muito aprendizado vai ser doloroso porque infelizmente vamos perder também uma série de amigos pessoas que a gente gosta pela pandemia isso tem acontecido todos os dias eu vejo na time list e poxa aquele amigo daquele grupo daquela região infelizmente faleceu ou perdeu um parente então assim não vamos tampar o sol para peneira vai ser um ano doloroso como foi 2020 mas que nós possamos no final do ano de 2021 estarmos felizes e orgulhosos daquilo que a gente conseguiu fazer nas nossas mais diversas áreas de atuação nos movimentos escoteiros e também na sociedade então agradeço a vocês e desejo aí um ótimo 2021 isso aí né como a galera sempre diz esse ano aqui vai ser o nosso ano vai ser o ano de todo mundo aí que quer sempre fazer o bem melhorar em tudo que ele quiser fazer aí vai dar certo então Macedo muito obrigado mais uma vez pela participação espero que você tenha gostado aí espero que a galera que assistiu tenha gostado então muito obrigado mesmo então agora como a gente sempre faz a gente deixa o nosso sempre alerta sempre alerta sempre alerta é galera seguimos agora com esse próximo bloco ainda nessa parte administrativa da UEB o programa especial já passou por aqui o nosso presidente do DEM e da DEM e agora vamos falar sobre o Conselho Administrativo Nacional e aí para conversar com a gente Isabelle Castro presidente do CAM e aí tudo bem sempre alerta sempre alerta tudo bem Randal muito feliz em estar aqui com vocês nesse dia fazendo mais falando um pouquinho mais sobre o funcionamento da nossa instituição acho que vai ser bem bacana compartilhar também um pouquinho do Conselho vocês já falaram com o Rafael que é responsável pela diretoria são os dois órgãos nacionais responsáveis pela nossa instituição então acho que vai ser bem bem bacana para os associados que quiserem um pouquinho mais de informação top demais então seja bem-vindo aí ao nosso programa então como a gente sempre faz com convidado a gente sempre pergunta quem é a Isabelle sua profissão onde vive desde quando está no movimento escoteiro qual seu grupo escoteiro e sua função se tem alguma outra função fora o CAM tenho tenho sim então meu nome é Isabelle eu estou eu sou advogada eu sou de Goiânia no estado aqui de Goiás sou escoteira desde os 11 anos de idade saí infelizmente do movimento por um tempo não fui guia eu fui escoteira depois voltei como pioneira e fui jovem líder já fui da diretoria regional tanto na equipe quanto com cargo letivo e também sou do grupo escoteiro Arara Azul onde eu sempre trabalhei como assistente da tropa escoteira nós temos duas tropas eu já fui assistente tanto de uma quanto da outra e é o ramo que eu gosto de atuar e sempre atuei sempre trabalhei em sessão sempre trabalhei em grupo nunca fiquei só na parte administrativa do movimento escoteiro não eu gosto de estar com os jovens isso é fundamental a gente sabe que às vezes as atribuições de dirigente ou vai para a região depois vai para a nacional o pessoal acaba se distanciando um pouquinho do jovem acaba perdendo a mão às vezes então é legal você estar bem próximo frequente no grupo mas e aí vamos entender direito o que é o CAN o Conselho Administrativo Nacional para que ele serve quantas pessoas fazem parte desse grupo e como é que ele funciona vamos lá vamos conversar um pouquinho sobre o Conselho o Conselho de Administração Nacional ele é um órgão que está lá no nosso estatuto que é a norma que organiza a nossa instituição e é um órgão composto por 14 pessoas 14 adultos que são sempre eleitos na Assembleia Nacional eles têm eleição para o Conselho de dois em dois anos e a cada dois anos são eleitos sete candidatos para o Conselho então a eleição acontece e sempre muda então a gente sempre tem um Conselho com pessoas que estão no segundo bienio e pessoas que estão no primeiro bienio então a gente nunca troca o Conselho todo de uma vez a gente sempre troca metade e metade até para ter uma maior facilidade na continuação do trabalho por quê? a função do nosso órgão é pensar estrategicamente para a nossa instituição então a gente tem que pensar de acordo com o planejamento estratégico que nós trabalhamos na elaboração junto com outros associados junto com os presidentes regionais junto com as diretores regionais e outras pessoas que são convidadas que podem contribuir com a nossa instituição então a gente faz esse a gente vai trabalhar no Conselho estratégias para fazer cumprir o planejamento estratégico que foi definido anteriormente por um órgão que é formado não é um órgão mas um grupo maior da nossa instituição que vai definir quais são os passos quais são as diretrizes que a gente vai tomar nos próximos seis anos talvez o nosso próximo planejamento estratégico porque esse já está no final talvez ele seja um pouco mais curto mas o objetivo do Conselho é sempre focar no que está ali como objetivo da nossa instituição e a gente precisa criar ferramentas criar resoluções criar novos produtos em questão de programa junto com a diretoria executiva nacional e junto com as equipes que são nomeadas por ela a gente dá ferramentas a gente dá normas a gente coloca isso de uma maneira mais burocrática na instituição para que ela seja aplicada então, por exemplo aquelas regrinhas que tem lá no POR de como que deve ser colocado os distintivos no uniforme qual que vai ser o tamanho do distintivo de promessa qual que vai ser o tamanho do distintivo da patrulha são questões que a gente que a gente decide a gente regulamenta no Conselho normalmente a DEM faz um estudo porque ela faz a parte técnica tem equipe que vai trabalhar nisso a gente pensa assim que ah, de repente alguém escolheu que o tamanho daquele distintivo de patrulha tem que ser daquele tamanho não é bem assim alguém foi lá mediu verificou qual que era o tamanho que ia ficar bom na camisa PP na camisa de 8 anos do lobinho até que uso da matilha até no sênior na guia que vai ter um tamanho maior de camiseta então faz esse estudo e vê qual que é o tamanho ideal pra se regulamentar e aí chega uma proposta de norma o Conselho vai votar aquela norma e vai incluir ou não no POR por exemplo isso eu tô dando um exemplo bem simples bem prático que eu tenho certeza que todo mundo conhece mas a gente trabalha também como por exemplo a definição da taxa anual de registro que todo mundo também usa paga no grupo e também quem é quem tem a isenção quem se encaixa nos requisitos da isenção que também são definidos pelo Conselho de Administração Nacional toda essa parte legislativa da nossa instituição quem cuida é o Conselho sempre pensando nas nossas estratégias que são definidas lá no planejamento estratégico que está em vigor e sempre respeitando quais são as nossas responsabilidades quais são as nossas funções que estão definidas dentro do estatuto da nossa instituição certo e dentre essas trocas de conselheiros aí quando que é que você entrou no CAM e acabou se tornando presidente olha eu entrei no Conselho em 2017 teve uma Assembleia Nacional que inclusive foi aqui em Goiás foi em Goiânia a gente teve uma Assembleia Nacional junto com o Congresso Nacional eu me candidatei eu e mais ou menos umas 12 pessoas 10 a 12 pessoas e seriam eleitos eleitos 7 pessoas certo? eu fui eleita naquela época naquela eleição eu fui a única mulher que fui candidata e fui eleita então eu saíram 7 do Conselho e entramos eu e mais outros 6 coleguinhas comigo e tinham outros 7 colegas que já estavam no Conselho e a gente passou a compor aquela 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 composição teve aquela composição por um tempo aquela foi por 2 anos aí quando foi em Brasília no último Congresso e Assembleia que teve presencial lá em 2019 saiu o pessoal que já estava quando eu entrei e entraram mais 7 pessoas e aí quando a gente tem a primeira reunião desse Conselho novo dessa composição nova a gente tem um rito a se seguir até se eleger o presidente ou a presidente no caso eu fui eleita presidente e o outro colega que é o Marco Romeu foi eleito como meu vice-presidente então foi feita uma eleição dentro do Conselho com os membros do Conselho e eles mesmos que escolhem quem vai presidi-los e aí eu fui escolhida e eu me tornei presidente do Conselho rola ali uma roca do Conselho beleza e aí você assumiu lá como presidente e quais são suas funções enquanto presidente do Cão o que você faz? então eu preciso a gente tem um regulamento interno no Conselho ele está publicado no nosso site se alguém quiser ir lá dar uma olhada um pouco como funciona o nosso dia a dia no Conselho eu sou responsável por convocar reuniões eu sou responsável por organizar as votações por dar os resultados das votações por cobrar o trabalho dos grupos de trabalho porque o GT o CAM ele é dividido em grupos de trabalho ou comissões de trabalho comissões permanentes de trabalho ou comissões transitórias de trabalho então eu preciso coordenar resultados na realidade eu não vou trabalhar diretamente ligado com essas comissões de trabalho porque cada uma delas tem seu coordenador cada uma delas tem seu assunto específico a ser tratado como por exemplo nós temos a comissão permanente de governança nós temos a comissão permanente do planejamento estratégico nós temos da questão de planejamento financeiro questões financeiras nós temos agora um grupo transitório de trabalho que é para criar a política nacional de diversidade inclusão então são todos são vários grupos de trabalho que tem dentro do conselho que vamos supor três quatro conselheiros que entendem mais daquele assunto que querem se dedicar mais àquele assunto eles se unem eles fazem reuniões eles desenvolvem um documento eles convidam pessoas de fora do conselho que eles entendam que possam contribuir com o trabalho e aí convidam fazem reuniões elaboram documentos e depois eles trazem esse documento essa discussão para o conselho macro para todos os conselheiros e aí é assim que a gente define por exemplo a pauta de reunião então vamos supor um exemplo que aconteceu numa dessas reuniões que foi transmitida agora durante a pandemia o conselheiro Robson que é daí de São Paulo acho que vocês conhecem ele está trabalhando uma questão sobre sobre a inclusão de ter libras de colocar um dos a gente tem aquele distintivo de línguas que a gente coloca fala inglês espanhol e aí ele ele fez uma sugestão que ele tinha conversado em um dos grupos de trabalho dele que eu não estou me lembrando exatamente qual é mas aí ele fez a sugestão da gente discutir isso na reunião do conselho porque eles tinham discutido lá entenderam que era uma opção legal colocar libras aí trouxe para o conselho a gente discutiu o assunto e tudo que é discutido no conselho normalmente passa por algum GT vem de algum GT as questões de finanças por exemplo que a gente trabalha o balancete o orçamento a DEM ela costuma encaminhar primeiro para o GT que tem como coordenador um dos conselheiros que vai discutir esminçar verificar com mais cuidado apontar os erros apontar questionamentos e aí depois que ele tiver feito essa análise prévia ele vai para o grupo todo nada impede que o grupo todo pessoas que estavam fora dessa comissão de trabalho específica deem opinião ou que apontem outras questões que não tinham sido apontadas anteriormente e aí a gente passa para a votação de aprovação ou não dentro do grupo grande aprovação de ideias de resolução de início de trabalho tudo é sempre no grupo grande mas os trabalhos são sempre desenvolvidos nos grupos menores e dentro dessa função sua que a gente sabe assim como a do do Rafael a gente sabe que é de extrema importância e existem desafios ou dificuldades eu acho que qualquer cargo ou função que você tem você vai ter desafio dificuldade para passar qual que você acha que é o seu maior desafio ou dificuldade nesse cargo olha eu tinha um desafio antes da pandemia e eu tive outro desafio na pandemia que eu acho que eu espero que não se repita com outros presidentes com outros conselheiros mas eu acho que um desafio comum nos dois períodos é que a gente precisa fazer com que com que as pessoas envolvidas com que os conselheiros envolvidos eles realmente eles tenham interesse em trabalhar então você precisa delegar funções e você precisa se certificar que elas estão que elas estão acontecendo que elas estão trabalhando e trabalhar com pessoas é sempre assim quando você está numa liderança você precisa saber entregar você precisa saber cobrar e você também precisa saber elogiar e valorizar aquele trabalho que foi feito eu acho que essa é a minha função por mais que todo mundo ali saiba da sua responsabilidade isso também acontece no conselho a gente às vezes precisa ficar vem cá colega vamos vamos conversar sobre o que está acontecendo no seu na sua comissão vamos ver como é que está indo e a gente vai trabalhando e também é um desafio muito grande para mim questão de organizar tudo isso porque são vários grupos são várias votações eu sou responsável por exemplo para colocar as votações em andamento as discussões em andamento depois colocar em votação e tudo isso tem prazo e a gente sempre coloca as discussões na primeira quinzena do mês sempre coloca as votações na segunda quinzena do mês isso está no nosso regulamento é um regulamento recente que mudou depois que eu me tornei presidente antes eu não tinha essa questão da data certa então a gente colocava e colocava para discussão colocava votação era mais difícil às vezes de lembrar e mesmo assim às vezes acontece de eu colocar um assunto em discussão e esquecer de colocar ele em votação e aí eu tenho colegas que falam assim Isabelle você esqueceu de colocar isso em votação vai lá coloca a gente vai lá e faz e é difícil porque às vezes são muitos assuntos que estão em discussão eu tenho que organizar documento organizar ideia colocar a votação certa buscar escutar todo mundo e é isso eu acho que esse é um grande desafio que é um desafio que todo todo presidente do conselho passa agora em relação à pandemia que eu citei o conselho ele aprendeu passou por uma fase de aprendizado que eu considero bastante positiva a gente se reunia presencialmente três vezes por ano então a gente discutia pela internet pelos e-mails muito pouco a gente não explorava muito essas ferramentas virtuais que a gente tinha mas isso acho que geral em todos os campos de trabalho na nossa vida a gente aprendeu a utilizar as ferramentas e a gente chegou a uma conclusão a gente já conversou sobre isso no conselho que talvez principalmente agora que a gente teve uma perda do efetivo a gente vai ter uma perda consequentemente de receita a gente precisa segurar um pouco os gastos da instituição o conselho provavelmente no próximo ano vai diminuir as reuniões presenciais dele porque antes havia reunião três vezes por ano e agora provavelmente a gente vai o conselho vai se encontrar uma ou duas vezes porque vai começar a utilizar mais a ferramenta da reunião virtual que antes era uma coisa que a gente falava vamos fazer uma reunião virtual e todo mundo colocava empecilho porque eu não posso porque eu tenho eu estou trabalhando esse horário vamos deixar para discutir na reunião presencial só que como a gente passou por um período que ninguém podia viajar ninguém podia sair de casa pelo menos assim quem estava preocupado com a pandemia que podia ficar em casa a gente ficava em casa e a gente suspendeu as reuniões até porque grande parte do conselho é grupo de risco nós temos várias pessoas ali que são idosas então a gente não podia nem arriscar e foi muito bom porque nós conseguimos fazer várias reuniões virtuais a instituição ela não parou muito pelo contrário a gente teve uma produção muito boa durante o ano de 2021 se a gente for comparar com anos 2020 se a gente for comparar com anos anteriores a gente teve desculpa passou a moto aqui nós tivemos uma boa produção uma boa produtividade de normas de questões relacionadas a nossa instituição e nós estamos trabalhando em estratégias para que o movimento escoteiro ele continue apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que estamos enfrentando nos nossos grupos escoteiros como eu falei eu trabalho com a tropa e nossa que vontade de voltar a uma reunião presencial porque é virtual ok a gente está tentando mas não é fácil é porque é sempre difícil você inovar todo sábado uma atividade quando você está presencialmente parece que flui a atividade assim mas quando você é online é outra ferramenta é outro jeito de passar informação é outro jeito de fazer a evolução de cada jovem você não tem aquela quando você está presente com o jovem você está olho com olho você sabe o que ele está fazendo você sabe o que ele está sentindo ele vem conversar com você e na internet é difícil porque ele está cansado semana inteira sentado na frente do computador fazendo aula da escola já está direto já está no comum já está ali na semana inteira e outra que o movimento escoteiro ele é feito em contato com pessoas contato com a natureza é presencial o movimento escoteiro a gente não consegue a gente está fazendo algo transitório se por acaso acontecesse algum problema no sentido de que não vai poder voltar nunca mais esse vírus não vai embora Deus me livre guarde mas enfim se acontecesse o movimento escoteiro não sobreviveria porque a gente trabalha justamente essa questão de estar junto de estar junto da natureza de estar aprendendo em conjunto com outras pessoas e isso ficaria muito prejudicado se a gente tivesse apenas encontros virtuais não dá para se reinventar tanto assim só um parênteses aqui lembrando que os 14 conselheiros são de diferentes lugares do Brasil então aí tem essa questão do deslocamento e no ano passado a gente conversou com o Robson ele já esteve no programa aqui falando sobre o Khan também a experiência dele como conselheiro e você trouxe uma inovação além de todas essas inovações que você colocou você é a primeira mulher a presidir o Khan como é que é para você essa questão da representatividade feminina dentro do Khan e aí expandindo para dentro do movimento escoteiro como é que você lida com tudo isso como eu falei antes quando eu fui me candidatar para o conselho eu fui a única mulher candidata e naquele momento se eu não tinham duas mulheres no conselho só que elas iam sair elas eram daquela turma que ia sair quando a turma que fosse eleita comigo entrasse então era aquela questão se eu não fosse eleita não teríamos nenhuma mulher no conselho olha que coisa absurda a gente tem o movimento escoteiro com 40% mais ou menos de mulheres nós trabalhamos a questão da da aí me falhou a equidade de gênero e também a gente a gente tomou a decisão lá atrás de que nós trabalharíamos com meninas também no movimento escoteiro né então a gente como que a gente tem mulheres meninas no movimento e na nossa administração a gente não tem essa preocupação de sempre ter mulheres também ali para contribuir para tratar também das questões administrativas em todas as áreas em todas as funções mas deu tudo certo eu fui eleita e eu fui por dois anos a única mulher do conselho nunca tive nenhum problema lá dentro sempre fui muito respeitada tanto é que em seguida me tornei presidente foi uma experiência muito tranquila mas foi uma pena porque eu tenho certeza que tinham várias outras mulheres que poderiam também contribuir mas por algum motivo por alguns motivos que eu acho que a gente não precisa falar muito sobre isso agora não é o foco da conversa a gente não tem um incentivo a gente precisa trabalhar isso e outras mulheres não se candidatar e eu acho que a gente já está melhorando muito porque hoje no conselho nós tivemos outras duas mulheres eleitas em Brasília então a gente tem aí três mulheres a gente está mais próximo da próxima eleição que será agora vai ser provavelmente em maio desse ano e a gente já sabe de alguns nomes de mulheres que querem vir como candidata ao conselho de administração nacional elas ainda precisam passar pelas assembleias das suas regiões mas a gente vê que teve uma mudança e eu fico muito feliz porque eu sei que eu sou apontada como uma pessoa que é uma referência em buscar essa equidade de gênero dentro do conselho de administração nacional então o que acontece eu fui eleita como presidente de uma maneira muito tranquila muito natural não foi nada não foi nada forçado mas eu fiquei muito feliz em ter essa oportunidade de ser a única a primeira mulher a presidir o conselho mas eu espero que eu não seja a única que em breve mais mulheres estejam também não só na presidência do conselho mas eu espero que em breve nós tenhamos a primeira presidente executiva a primeira no lugar do Rafael por exemplo que é o presidente da DEM eu espero que em breve nós tenhamos uma mulher enquanto presidente da nossa instituição presidente executivo eu espero muito eu torço muito por isso e aí uma curiosidade que eu sempre conto normalmente nas lives que eu faço que eu achei muito legal a mudança que foi em Brasília em Brasília a gente pôde ver que os associados eles estão comprando essa ideia eles estão entendendo mais eles estão se tornando mais conscientes em relação à necessidade da equidade de gênero dentro da nossa instituição eles estão entendendo que o planejamento estratégico ele precisa ser cumprido e tem esse ponto dentro do nosso planejamento estratégico que é alcançar uma porcentagem X de mulheres nos cargos de direção não só nacional como nas regiões e como nos grupos escoteiros também e quando a gente teve eleição em Brasília para o conselho nós tivemos duas candidatas a conselheira Diana e a conselheira Sara e elas eram só as duas mulheres e quando saiu o resultado da eleição aconteceu uma surpresa que eu fiquei muito feliz pelo menos para mim foi uma surpresa porque as duas conselheiras elas são de regiões pequenas uma é de Goiás a outra é do Maranhão são regiões que tem aproximadamente entre mil e dois mil associados não passa de dois mil associados então consequentemente como os votos na Assembleia eles são contados eles são eles são distribuídos de acordo com o número de associados então essas regiões por exemplo elas tinham de elas tinham três votos mais ou menos seria isso acho que todas essas essas duas regiões teriam apenas três votos e elas foram as conselheiras mais votadas uma ficou em primeiro a outra ficou em segundo lugar os homens vieram depois então o que eu pude perceber que a instituição que a Assembleia entendeu que a gente precisa eleger mais mulheres para os cargos diretivos da nossa instituição e aí hoje elas estão lá no conselho eu vou sair mas vão ficar as duas e eu acredito que a gente não vai mais correr esse risco de não ter mulheres porque as pessoas estão realmente cobrando isso e buscando mudar isso na nossa instituição com certeza e a gente vê também hoje nessa pandemia na internet assim como as influminas a Bia a Ana Ju então todas essas meninas mostraram a força das mulheres na internet no movimento escoteiro para que elas sejam ainda mais reconhecidas não só porque elas são mulheres mas pelo trabalho que elas fazem dedicado ao movimento escoteiro você tem cinco meninas empoderadas para cada menino engatinhado sim elas arrasam né sim com certeza elas arrasam e isso é muito bom né porque elas estão fazendo um conteúdo de jovem né mulher para jovem então isso acho que é muito importante e a pandemia meio que aguçou essa luz dentro delas falar não agora é nosso momento né para a gente mostrar que a gente também é importante dentro e fora do movimento escoteiro para mostrar nossas ideias então eu acho que isso é muito importante o movimento escoteiro e para a vida delas né para a vida delas metade do que é mulher é quase um sonho mas assim duvido que aconteça porque nós já tivemos várias diretorias executivas eu acho bem importante a gente a gente frisar isso porque eu falei que é um sonho e talvez alguém que esteja escutando esse vídeo vai falar não mas a gente precisa ter mulher mas não precisa ter todas as mulheres mas por que esse questionamento nós já tivemos tantas diretorias executivas nacionais só com homens nós já tivemos tantos conselhos de administração nacional só com homens por que a gente não pode ter um só com mulher não é uma defesa que eu tenho não é assim ah eu quero só mulher não mas por que não entendeu não é um problema também não considero que isso seja um problema então fica só assim um questionamento que talvez surja aí quando alguém estiver ouvindo esse vídeo e agora voltando lá né na relação entre a DEM e o CAM como é que funciona basicamente essa relação aí porque a DEM é a diretoria executiva e o CAM é a diretoria administrativa é o conselho administrativo como é que funciona essa união entre as duas olha funciona assim o conselho que nomeia a diretoria executiva nacional a diretoria a gente tem feito nas últimas nomeações um processo seletivo a gente abre o prazo as diretorias elas elas apresentam suas propostas e o CAM escolhe uma delas mas nem sempre foi assim o conselho em outras ocasiões pediu para apenas o presidente as pessoas interessadas em serem presidentes indicassem seus nomes e aí depois fizesse uma composição já tiveram outros casos que nem abriu o edital que simplesmente pegou uma pessoa e falou assim olha você topa ser presidente da UEB? topo então tá então você é presidente vamos monta a sua equipe traz para o conselho para o conselho aprovar porque não é eleição é nomeação o conselho de administração nacional ele é eleito mas a diretoria executiva nacional ela é nomeada pelo conselho então não existe ainda uma regra que defina talvez quando a gente mudar o nosso estatuto vem a regra como o CAM deve eleger a diretoria executiva nacional mas hoje não hoje nós nomeamos então como que funciona a diretoria executiva dentro do estatuto também assim como o conselho ela tem suas funções muito bem definidas e o ideal para um bom funcionamento da instituição é que o conselho ele tenha confiança no trabalho da diretoria executiva nacional e que a diretoria executiva desenvolva o que é de sua responsabilidade o que é de sua obrigação porque quem de fato representa a instituição frente a outras instituições e em assinatura de contratos em organizar de fato a instituição quem é responsável por colocar a mão na massa não é o conselho é a diretoria executiva nacional então tudo que é executivo como o próprio nome já fala deve ser feito pela diretoria executiva e eles trazem os resultados para o conselho a gente discute a necessidade de novas ferramentas que eles possam precisar e a gente trabalha em conjunto porque também o que acontece como a DEM ela é nomeada ela precisa prestar contas do trabalho dela para o conselho e o conselho vai falar assim olha tá legal nisso pode melhorar naquilo vamos mudar nisso que a gente não entende que isso seja uma boa estratégia e a diretoria executiva ela também encontra no conselho um parceiro para o desenvolvimento de novos projetos no sentido de que a diretoria executiva está pensando em fazer um projeto de crescimento assim assim assado apresenta para o conselho e fala e aí conselho o que vocês acham dessa nossa ideia aí o conselho discute conversa e a gente vai verificar uma resolução desse projeto de crescimento que normalmente é trabalhado em conjunto com a DEM ou com alguma equipe da DEM que é responsável por isso e é bem tranquilo a nossa 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 relação é muito tranquila desde que cada um saiba onde qual que é a sua responsabilidade o conselho ele precisa da diretoria executiva nacional como a diretoria executiva nacional precisa do conselho então a gente precisa trabalhar sempre nessa nessa união nessa nessa sintonia porque quando o conselho e a DEM eles estão em sintonia é um bem para a instituição os projetos eles vão funcionar de maneira melhor os associados vão ganhar com isso a nossa administração ela vai ser mais redondinha vai ser mais fácil de acontecer nós vamos ter um melhor desenvolvimento do movimento escoteiro no Brasil é isso perfeito e aí teve a questão da rede de jovens líderes a gente falou com o Rafael ele veio de lá você falou também que passou então se a gente tiver um pioneiro ou um jovem líder ou um adulto voluntário que está se interessado está interessado quer fazer parte do conselho de administração como que é o processo quais são os caminhos para chegar até o campo olha eu fiz parte da rede de jovens e eu indico que os jovens eles participem porque é uma forma muito legal de você conhecer a estrutura da instituição mas eu não fui do núcleo nacional como o Rafael foi o Rafael de fato ele aprendeu mais sobre liderança na instituição da instituição na rede de jovens o Rafael por exemplo eu posso estar enganada mas ele nunca foi da esfera regional eu falo porque ele é aqui do meu estado eu não lembro dele muito envolvido na esfera regional eu acho que são são vários caminhos e buscas que você pode se um jovem quiser primeiro que eu acho que jovem jovem ainda não está interessado no conselho mas mas às vezes fica sabendo alguma coisa como que acontece e tal o conselho é um órgão muito burocrático você pra você querer fazer parte dele você não pode simplesmente falar ai eu tenho muitas ideias ai porque eu acho que o que o movimento o que a UEB faz está errado aqui e eu quero entrar lá pra mudar porque eu vou mudar tudo porque eu vou conseguir fazer tudo que eu vou apresentar projeto a gente está em época de campanha e eu vejo muitos candidatos às vezes assim as campanhas estão começando agora e eu vejo muitos candidatos às vezes colocando defeitos na instituição colocando defeitos nos órgãos só que ele não entende às vezes como que funciona de fato a nossa instituição nós temos uma instituição extremamente burocrática na esfera nacional nós temos muitas regras nós temos muitas normas e elas precisam ser obedecidas então se a pessoa tem interesse acho que a primeira coisa que ela deve fazer é tentar se inteirar um pouquinho sobre o estatuto da nossa instituição porque lá vai ter as informações básicas das responsabilidades de cada órgão se ela verificar que ela tem interesse em trabalhar com aquilo seja no conselho ou seja em qualquer outro órgão da nossa instituição ela precisa se preparar para ter capacidade de trabalhar com aquilo então eu acho que precisa ter uma boa formação precisa fazer bons contatos no sentido de que a gente está no conselho eu faço parte de um conselho extremamente acessível e eu acho que isso é muito bom para a nossa instituição quando eu era jovem eu não sentia que o conselho era acessível eu não entendia que as pessoas que estavam lá fossem acessíveis talvez porque a comunicação antigamente fosse mais difícil hoje é muito fácil a gente tem as redes sociais tem jovens que às vezes me adicionam depois do One Live eu acho isso muito interessante mas assim são questões assim eu acho que a pessoa que tem interesse ela precisa começar a entender a nossa instituição e começar a sair do mundinho dela porque é muito bom a gente estar no nosso grupo escoteiro é muito bom a gente estar na nossa região escoteira só que se a gente quer ir para um órgão nacional a gente precisa conhecer outras realidades do nosso país porque é muito diferente o escotismo que é praticado aqui em Goiânia do que é praticado por exemplo no Rio de Janeiro que eu tenho um contato com fácil né e é muito diferente do movimento escoteiro que acontece no Rio Grande do Sul em Manaus não pela pela base as atividades são feitas sempre de acordo com o método né mas por exemplo a gente precisa entender as dificuldades de cada região por exemplo no Rio Grande do Sul tem muitos grupos então as pessoas conseguem se deslocar com facilidade para os grupos aqui em Goiás a gente já não tem tantos grupos em Goiânia então às vezes é uma realidade que a gente deixa de atender alguns bairros porque a gente não consegue ter grupos escoteiros espalhados em todo canto em Manaus a gente tem outras dificuldades que são enfrentadas pelo pessoal de lá no Nordeste também então a gente precisa se inteirar de como que funciona o movimento escoteiro em todo o território para ter uma ideia se você se você quer mesmo contribuir no nível nacional porque as pessoas às vezes acham que que ir para o conselho é status infelizmente as pessoas veem assim a questão pensa que vai ser legal que você é importante vou estar no conselho de administração nacional só que você pode contribuir você pode trabalhar muito bem no seu no seu grupo e você vai estar atingindo e fazendo o que é o objetivo do nosso movimento escoteiro que é trabalhar com jovem que é formar melhores cidadãos o que a gente está fazendo lá no nível nacional é criar ferramentas para que o nível local funcione de maneira correta então você precisa estar ciente que é essa sua função não é não é holofote não é ficar preocupado com isso mas sim trabalhar em função para atender o grupo para ter ferramentas possíveis para atender o grupo para atender o jovem essa eu acho que é isso acho que quer ir? vamos vamos se prepare para ir a gente precisa de boas pessoas no conselho a gente precisa de pessoas preparadas e é muito importante que as pessoas tenham consciência da função e assim como os associados é muito importante que eles que não que não haja um voto que não haja uma escolha só pela amizade a gente precisa analisar se de fato a pessoa está preparada para o cargo que ela quer exercer e também muitas vezes não só preparada que ela esteja disposta a exercer a função que ela tenha que muitos cargos às vezes as pessoas são capacitadas mas elas são postas lá por motivos sei lá políticos ou alguém precisa dela lá para que ela faça alguma coisa para que ela faça diferença no voto que ela faça diferença em alguma situação então além de ela ter a capacidade ela tem que ter o interesse de participar e fazer com que o escotismo evolua agora na questão passamos por esse 2020 como que você avalia a atuação do Cã em 2020 em frente a essa pandemia e também esticar uma próxima pergunta é como que você vê o Cã em 2021 qual que são as suas expectativas para o movimento escoteiro escoteiros do Brasil para 2021 e se você tem você acha que tem algum desafio maior aí sim olha 2020 foi um ano foi um desafio para todo mundo eu até já falei naquela outra pergunta eu acho que o conselho ele ele se reorganizou ele se reinventou em relação às reuniões virtuais e foi foi um ano complicado mas que eu acho que foi positivo a gente a gente deu muita sorte enquanto instituição que quando a pandemia começou nós tínhamos acabado de sair de um evento que foi muito bom a gente tinha acabado de sair do Jancã que reuniu mais de 8 mil pessoas e foi o maior evento que a nossa instituição já tinha feito que foi um movimento um evento muito fraterno onde nós pudemos rever os amigos fazer novas amizades foi muito bom eu estive lá o Mica também estava não sei se você estava Randal não não estive eu estava guardando dinheiro para ir para o encontro europeu na Polônia ele estava ele estava se organizando para ir para a Polônia e no fim não teve meu namorado também estava perdeu tadinho mas enfim vai ter a gente vai voltar a viajar em breve vamos para a Irlanda a Irlanda vai ser legal então assim foi muito a gente teve essa vantagem que a gente eu acho que se nós tivemos um ano um ano que a gente conseguiu passar por ele muito foi porque os jovens eles queriam estar virtualmente ao menos conectados e ligados com os amigos que eles tinham feito lá no Jancan com os amigos fazendo atividades com eles por mais que fosse virtual porque não tinha como sair de casa mesmo então era o que tinha e eu acho que isso foi foi bom para a gente enquanto instituição nós conseguimos manter o jovem agora um desafio que me preocupa para 2021 é a questão de associados por quê? nessa pandemia nós perdemos associados nós já perdemos associados de 2019 para 2020 por quê? a maioria dos nossos associados eles eram acostumados a fazer o registro em maio quando venci em abril então maio todo mundo corria e fazia o registro só que infelizmente a pandemia ela começou lá em março então quando estava em maio a gente perdeu todos os grupos perderam todas as regiões perderam associados vai sair quando sair o relatório de 2020 esse ano a gente vai conseguir ver exatamente eu ainda não recebi esses números devo receber agora eu tenho uma uma ideia de quanto foi a perda e nós perdemos pelo menos 30% dos associados de 2019 para 2020 e a gente vai ter uma perda ainda maior de 2020 para 2021 então a minha expectativa no conselho eu saio agora em maio se tudo der certo eu saio em maio e o próximo conselho a próxima composição vai ter um grande desafio que é promover o crescimento da nossa instituição buscar o crescimento fortalecimento mais uma vez e a nossa instituição eu não sei se vocês tem conhecimento do gráfico dos gráficos de crescimento e baixa mas é muito é muito assim ele sobe aí tá lá com muito desce aí sobe desce sobe desce e a gente tava numa permanência de crescimento muito boa a gente chegou a um número que a gente não tinha chegado ainda enquanto instituição tava muito bom só que infelizmente foi a pandemia então a gente precisa voltar pra esse crescimento e quem tá entrando precisa saber que a gente tem uma instituição com muitos desafios pra serem vencidos pra que a gente consiga continuar a crescer porque a partir do momento que a gente tem perda de receita a gente tem menos profissionais desenvolvendo desenvolvendo materiais desenvolvendo aplicação do método que auxilia o chefe então a gente vai precisar contar com todo mundo trabalhando o máximo que pode voluntariamente pra gente continuar a vantagem é que a gente sabe que nós temos os melhores voluntários do Brasil nossos voluntários são sensacionais o que a gente conseguiu fazer nessa pandemia com o Joti virtual que teve com o Jambore virtual que teve com várias atividades virtuais que cada grupo organizou que cada chefe de sessão organizou que cada aquela cada mestre organizou com seus jovens a gente pôde perceber o quanto os nossos voluntários são bons e dedicados mas a gente precisa a gente precisa continuar nessa dedicação a gente precisa continuar nessa intenção de manter o movimento escoteiro porque a gente precisa se fortalecer pra voltar a crescer e 2021 vai ser um ano que ainda não tá 100% a gente sabe que a vacina ainda vai demorar pra chegar pra todo mundo mas a gente precisa criar alternativas pra manter o movimento escoteiro e não vai dar pra ser só só virtual a gente vai precisar voltar pra um presencial híbrido com bastante cuidado tá sempre tá sempre tomando cuidado com os jovens com as famílias com a questão da contaminação usar muito álcool usar máscara sempre e tudo isso tudo isso não vai ser fácil eu acho que esse é o nosso maior desafio também quanto conselho porque todas as normas como eu falei a maioria das normas de funcionamento elas partem do conselho e o conselho vai precisar dosar muito bem como é que ele vai trabalhar isso frente a pandemia que tá acontecendo e a necessidade de continuação e crescimento do movimento escoteiro é isso perfeito é um desafio bem grande mas a gente torce e estamos aí trabalhando juntos também pra que tudo dê certo com certeza bom a gente vai encaminhando pro final queria agradecer demais a sua presença e aí a pergunta que a gente sempre deixa pro fim e sempre me inspira muito a ouvir as pessoas como é que o escotismo o movimento escoteiro influenciou aí na sua vida e continua influenciando no seu dia a dia o movimento escoteiro ele ele me influenciou no sentido de de ser mais responsável porque quando você quando você é voluntário você não tem você muitas vezes as pessoas elas elas fazem fazem compromissos mas acabam acabam deixando de lado aquele compromisso que fez porque ah é voluntário aparecer uma coisa mais importante aqui e eu vou fazer eu acho que que uma coisa que eu sempre trouxe pra mim era que que eu que eu sempre ia cumprir com o que eu me propusesse a fazer e eu sempre aprendi isso com com as pessoas ao meu redor dentro do movimento escoteiro e quando e eu tinha sido escoteira né eu falei pra vocês eu voltei como pioneira e o que me inspirou voltar e e continuar foi que o meu grupo ele teve um ele teve um probleminha assim acho que vários grupos já passaram por isso não é nada espetacular mas os chefes que eram responsáveis pelo grupo a gente sempre tem os chefes que são que estão há mais tempo no grupo que são a base do grupo ali que você corre no sufoco eles precisaram mudar de cidade e eram quatro chefes porque coincidentemente era uma família que o pai era chefe da tropiscoteira a mãe era aquela e uma das filhas era 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 uma das chefes da tropa sênior e coincidentemente o chefe da tropa sênior precisou sair e a gente se viu os meus amigos que continuavam no grupo que sempre continuaram sendo meus amigos eles se viram numa situação que eles eram pioneiros e ou eles assumiam o grupo ou o grupo ia acabar e aí eles assumiram aquela responsabilidade deixaram um pouco de ser pioneiro de lado mas a gente mas teve que cuidar do grupo então um virou aquela outro virou chefe da tropa escoteira outro virou chefe da tropa sênior a nossa mestre continuou e a gente e aí foi quando eu entrei no grupo que eu vi que os meus amigos estavam lá ralando e tal falei assim vou ajudar esse pessoal aí e aí eu também me propus a trabalhar com eles e todo mundo se propôs a trabalhar de fato e hoje o meu grupo é o maior grupo do estado e assim foi fruto de um trabalho que a gente começou lá que tinha era um monte de gente não era não era um grupo não acho que eu brinco que era um amontoado de gente porque devia ter uns três lobinhos uns cinco escoteiros uns três 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 componentes da tropa sênior e a gente foi crescendo porque a gente a gente fez o compromisso a gente aceitou a responsabilidade e nós cumprimos o que a gente tinha prometido para nós mesmos no sentido de que vamos fazer o grupo dar certo vamos desenvolver o método direitinho que vai acontecer que o grupo vai crescer e o grupo cresceu hoje a gente já não precisa de pioneiros fazendo parte de chefia eles podem fazer certinho a progressão deles e tudo mais e o nosso grupo cresceu isso já tem muitos anos eu voltei para o movimento escoteiro com 19 anos isso tem 15 anos já mas foi algo que eu sempre peguei para mim e pensei se a gente agir se a gente trabalhar com responsabilidade a gente consegue fazer um bem dentro do movimento escoteiro e lá atrás funcionou e eu acho que ainda está funcionando porque eu acho que eu fiz um trabalho positivo no conselho estou saindo com a consciência tranquila poderia ter feito mais sim mas eu acho que o que eu fiz foi bacana é isso isso aí e a gente eu agradeço a sua presença aqui agradeço esse momento que você disponibilizou para dar a galera fala entrevista mas não é uma entrevista que é uma conversa é uma explanação de conhecimento então muito obrigado pelo momento e agora chegamos aí pode falar o que você quiser e solta o seu jabá hashtag fica Isabelle não pode agora esses momentos finais não pode reeleger eu quero eu quero sair eu acho que a gente precisa dar espaço para novas pessoas tem muita gente boa aí dentro do movimento escoteiro para contribuir para a nossa instituição então já fiz minha parte agora eu vou voltar para o meu grupo para a minha região mas pessoal então eu queria deixar de recado para todo mundo que for assistir como eu acredito que deva ser um dos primeiros vídeos que vão sair em 2021 eu quero desejar um ano com boas surpresas com muitos encontros com muitos abraços com vacina espero que a gente consiga reverter esse quadro no Brasil até o final do ano que a gente possa voltar a ter uma vida um pouquinho mais normal no sentido de poder viajar rever amigos queridos que o movimento escoteiro dá para a gente que a gente conhece gente no Brasil inteiro e poder voltar a se rever é algo que a gente quer muito e eu quero enviar uma palavra de força para os chefes pessoal não desiste a pandemia vai passar o nosso movimento escoteiro vai continuar eu sei que às vezes é cansativo a gente sofre fazendo atividade virtual o jovem não quer o jovem está desinteressado mas a gente não pode desistir porque o trabalho que a gente faz ele é muito mais significativo na vida do jovem às vezes do que a gente consegue ver a gente sabe que eu acredito que quem foi membro juvenil quem foi jovem no movimento escoteiro tem excelentes lembranças e esse é um dos motivos por estar hoje no movimento escoteiro eu por exemplo um dos motivos de eu estar hoje no movimento escoteiro foi que eu tive excelentes experiências quando eu fui escoteira quando eu era jovem quando eu era pioneira e isso foi muito bom então assim não desistam chefes continuem firmes aí que a gente espera que tudo se regularize o mais rápido possível que a gente possa voltar a fazer aquele movimento escoteiro que a gente tanto gosta de acampar de ir para a sede de encontrar os nossos jovens de fazer atividade de correr por aí de poder abraçar as pessoas é isso está acabando mais um pouquinho de força muito bom muito bom muito bom Isabelle olha de coração sabe há muito tempo eu queria ter essa conversa com você trazer você para a gente trocar uma ideia explicar um pouco sobre o Cã porque eu sou novo no movimento a gente acabou ouvindo e acabou achando que são coisas tão distantes a parte administrativa a parte da nacional principalmente e é legal ter você aqui a gente teve o Rafael também então mais uma vez muito obrigado pela presença obrigado aí também ao chefe micro por esse bloco e para encerrar a gente deixa o nosso sempre alerta sempre alerta obrigado obrigada é galera pesado o programa hoje mas super bacana eu sou da linha dirigente eu gosto dessas conversas gosto de saber como as coisas funcionam e parabenizo aí os dois porque é uma luta com certeza além de eu trabalho muito tempo na parte administrativa do grupo sei como é difícil organizar organizar um grupo escuteiro organizar as tropas sessões imagine organizar o Brasil inteiro né então parabéns aí ao Macedo e à Bery por esse trabalho maravilhoso que eles fizeram durante esse tempo agora tem a eleição aí mas espero que os próximos continuem fazendo rendamento nesse trabalho sempre nessa mesma linha da evolução dos escuteiros do Brasil né chefão perfeito é legal porque também o jovem como a Bery falou agora há pouco no segundo bloco o jovem consegue enxergar um pouquinho né a organização nacional isso é bacana mas galera seguindo aqui para o nosso encerramento do programa lembrando que vai rolar está rolando a promoção junto com a armadeira promoção especial desse mês entra lá no nosso instagram acha a postagem da promoção participa como é que faz mesmo chefão é só encontrar o nosso post lá no instagram.com barra sorescouts tem um post específico da promoção que vai estar a marca ali da armadeira escrito lá da rede perti então é só você seguir as duas redes sociais a da armadeira e a da sorescouts marcar dois perfis que não seja perfil de loja né de pessoa famosa chegando de pessoas normais né então é bem simples e o sorteio vai ser dia 31 né de janeiro então domingão aí vai sair o sorteio aí vai sair o ganhador dessa rede que é top né chefão nossa chique demais tem umas fotos depois quem está acompanhando também entra nas redes da armadeira dá uma olhada nos outros produtos tem muita coisa bacana e chefão para o semana que vem a gente vai ter a nossa live a partir de agora galera quem não acompanha está chegando no sorescouts a gente vai ter o nosso aniversário no mês de março completando um ano a gente está com um desafio aí chef vamos tentar atingir até março segunda semana de março programa especial de aniversário vamos tentar atingir aí dois mil seguidores no nosso instagram então chama a sua galera chama a sua tropa aí sua patrulha manda divulgação vamos chegar o aniversário dois mil inscritos aí no nosso instagram e queremos chegar em mil seguidores lá no nosso youtube você que está nos assistindo aí clica se inscrever dá essa força para a gente aí mais um pouquinho a gente chega em mil inscritos aí no youtube não é chef com certeza aí falta só trezentinho trezentinhos inscritos no nosso no canal do youtube e cerca de trezentos e cinquenta no instagram então se essas trezentas pessoas seguir a gente no insta e curtir se inscrever no nosso canal no youtube a gente já está feito já o nosso presentão aí de um ano do canal né chefão com certeza bate a meta perfeito e para dar essa força aí para trazer mais gente semana que vem então vamos combinar que cada primeira semana do mês a gente vai fazer nossa live esse programa é gravado às vezes o pessoal fica meio confuso aí sobre scouts durante o mês tem uma live e três gravados então semana que vem primeira semana de fevereiro estaremos aqui com o canal sapes o grande felipe esconde toda a sua patrulha do canal sapes está numa live com a gente a trupe nova do canal sapes exatamente vai contar sobre o projeto da combi vai falar sobre os eventos internacionais que ele participou todos os esquemas que estão rolando vai falar sobre a loja que eles estão com uns produtos super bacanas as parcerias muita novidade do canal sapes nessa live bacaníssima que vai ter na primeira semana de fevereiro terça-feira dia 2 às 20 horas no youtube dos florescados se inscreve lá no canal por favor com certeza além de se inscrever você vai receber uma notificaçãozinha para que a gente aparecer que está online vai aparecer para você que a gente abriu a nossa live lá a gente posta várias coisas no instagram de vários projetos sobre os nossos projetos divulgação de projetos iniciativas então é bastante informações para vocês terem aí além das notificações do nosso vídeo lá no youtube então chefão muito obrigado por mais esse programa muito obrigado obrigado a Bery ao Macedo pela disponibilidade desse tempo para a gente fazer essa conversa para mostrar o nosso intuito mostrar passar informação para que muitas pessoas jovens ainda não conhecem o que é o CAM o que é a DEM que são os nossos órgãos gestores escoteiros do Brasil então isso é muito importante que é uma informação bem válida para os jovens e adultos e também para quem acabou de entrar no movimento escoteiro né chefão exatamente chefe Mika muito obrigado pela sua força pela sua companhia obrigado por você que nos acompanhou até agora e para a gente encerrar deixamos o nosso sempre alerta sempre alerta obrigado a todos boa sorte e eu espero que nos encontremos obrigado obrigado a todos